Música Escolas públicas e privadas de todo o país tem até 17 de março para responder a segunda etapa do Censo Escolar 2022. As unidades devem acessar o sistema EducaCenso. Nesta etapa é necessário preencher os dados relativos ao módulo Situação do Aluno, com informações sobre aprovação, reprovação, transferência e abandono de estudantes. O Censo Escolar, ou EducaCenso, é a principal pesquisa estatística da educação básica brasileira. Os dados declarados pelas escolas são usados na formulação de políticas públicas e no cálculo de repasse de recursos do governo federal para merenda, transporte escolar e outros programas. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, órgão responsável pelo Censo, os dados finais da pesquisa serão divulgados no dia 19 de maio. Legenda Adriana Zanotto